Tiago Aquino, Tiago Aquino, farol da... eu vou ler o anúncio e vou explicar a situação. Tiago Aquino, farol da barra, aberto ao público, gravação de DVD. Participações especiais, Gustavo Mioto, Ivete Sangalo, Léo Santana. Apoio para a cultura da Prefeitura, Governo do Estado e IFAM. Essa gravação de DVD, os moradores não querem, os moradores da barra não querem essa gravação da barra. Falaram comigo hoje. Não querem. A Associação dos Moradores e Amigos da Barra é completamente contra a todo e qualquer evento que traga impacto no trânsito da região, sobretudo quando é dia útil. Eles me botaram a gravação para qual dia? Dia 16, não é isso? É, às 16 horas. Imagine o caos que vai ficar ali na região da barra. A Prefeitura ainda não liberou esse evento. Como é que eles divulgam o evento? A CEDUR falou, eu falei com a CEDUR ontem. Ainda não há liberação para esse evento. A Prefeitura, ela tem um conjunto de órgãos que tem que dar liberação para todo e qualquer evento em Salvador. Não há a liberação. O que é que o seu Tiago Aquino quer divulgando? A gravação do DVD. Ele é superior à Prefeitura? Quem manda na cidade é Bruno Reis ou é Tiago Aquino? Quem manda nessa zorra é Bruno Reis ou é Tiago Aquino? Porque se for assim, eu vou mandar também. Eu vou fazer um evento na Barra sem liberação de nada e vou anunciar. O certo é esperar a liberação da Prefeitura para saber se tudo está correto, alvará, licenciamento, tudo. E depois divulgar. Eles estão divulgando o DVD que sequer tem a liberação da Prefeitura. E outra coisa, eu quero saber se envolve a área de marinha. A Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, vai ter que entrar pesado nisso aí. Região do Farol da Barra, que muitos conhecem como Farol da Barra, mas ali é o Forte de Santo Antônio da Barra. O Farol foi colocado depois. Muita gente não sabe. Ali é um forte, tipo Forte de São Pedro, Forte de Santo Antônio da Barra. Ela é um patrimônio histórico da Bahia, do Brasil. Teve o cuidado, vai ter o cuidado necessário com esse patrimônio nosso? A Secretaria de Patrimônio da União está sabendo disso? A SEDUR já liberou esse evento, gente? A Limpurbe, a Transalvador, não tem ainda a liberação, seu Tiago Aquino. Eu quero uma resposta hoje. Eu quero uma resposta hoje da produção desse cantor. Eu não conheço muito, não acompanho a música dele, não sei... É conhecido, Bia, esse cantor? Tem quem goste, né? É conhecido? Tem quem goste. Mas está estourado, né? Estourado, estourado. Eu não conheço, eu não acompanho. Você não conhece, Tiago Aquino? Não conheço, não acompanho. Mas ele não consome a Rocha, né? E o Emerson está ali e diz que conhece. Não, eu gosto de a Rocha, eu gosto de Pablo, Silvano Salles, Nara Costa, né? Mas ele eu não conheço, né? Não conheço. Mas assim, não pode chegar lá achando que manda e desmanda. Quem manda nessa terra ainda é Bruno Reis. Quem manda nessa terra ainda é Bruno Reis. Eu quero saber se vai acontecer esse evento sem liberação da Prefeitura. Eu vou apurar isso de perto. E o povo vai cobrar, viu? Eu quero saber isso de perto. Porque a Associação dos Moradores da Barra já disse que não quer. A Associação não quer Tiago Aquino cantando lá. A Prefeitura ainda não deu licenciamento, o Alvará, e a Secretaria de Patrimônio da União tem que se manifestar.